Pra todos pirata do asfalto, pra todas barco louco, haha, eu mando assim ó Morena chave toda tatuada, mas não se engana é mente treinada Curte perigo amar os perigosos, pirata do asfalto, tela barco louco Sorriso lindo, corpo escultural, e nas ideias faz tu passar mal Toda elegante trajada nas barcas, tá de bubu e sandália da prada Darde na face, para disfarçar, olho marolado que a gata tá Eu de juro, todo ciclonado, a gata maluca tá ao meu lado Jet na quebra, nós fui de teneira, cabelos ao vento da minha donzelos Bota na bota querendo pegar, fuga de cinema espetra Ah, destino bailão, perdido monstrão, piloto de fuga não deu falha não Chegamos no baile agora curtição, morena chave, carburo do pão Pirata do asfalto, tela barco louco, fumaça subindo, sorriso no rosto Sequência questão, cabopião, e eu resumo lá no 5 letra Fui pra pernoite com a gata maluca, finalizamos a noite perfeita Finalizamos a noite perfeita Finalizamos a noite perfeita Naquele pique, zona leste que pilota É o acabito, porra Morena chave toda tatuada, mas não se engana é mente treinada Curte o perigo amar os perigosos, pirata do asfalto, tela barco louco Sorriso lindo, corpo escultural, e nas ideias faz tu passar mal Toda elegante trajada nas barcas, tá de bubu e sandália da fada Darde na face para disfarçar, olho marolado que a gata tá Eu de juro todo ciclonado, a gata maluca tá ao meu lado Jet na quebra, naifu de teneira, cabelos ao vento da minha Donzelos, bota na bota querendo pegar, fuga de cinema espetáculo Adestino, bailão, perdido o monstrão Piloto de fuga, não deu falha não Chegamos no baile, agora curtição Morena chave, carburando o pão Pirata do asfalto, tela barco louco Fumaça subindo, sorriso no rosto Sequência, questão, acabou o pião E eu resumo lá no cinco letras Fui pra pernoite com a gata maluca Finalizamos a noite perfeita Fui pra pernoite com a gata maluca Finalizamos a noite perfeita Finalizamos a noite perfeita É o Acabitos, porra!